Tá chegando a semana do escarpão aqui na M&M Concept As melhores ofertas do ano em escarpãs São vários modelos, cores e tamanhos de salto Melhores ofertas do ano em escarpãs São vários modelos, cores e tamanhos de salto E acredite, na compra de dois escarpãs, o terceiro sai de graça Agora que você já é VIP aqui na M&M Concept Você terá acesso a essa promoção imperdível Em cima tem um cupom de desconto pra você já aproveitar em nosso site Que está cheio de novidades incríveis Então corre lá, vem ser VIP Vem pro nosso site e aproveite tudo que nós temos pra te oferecer Já aproveita pra nos seguir nas nossas redes sociais E ficar por dentro de todas as novidades e promoções Não se esqueça, convida já sua amiga pra ser VIP também E desfrutar das vantagens imperdíveis Música 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 Obrigado.